Obrigada Alexandre, quero cumprimentar você e ao deputado Nereu Crispim, deputado Marcelo Calera, deputada Benedita, deputado Bira do Pindaré, que também me parece estar por aqui na sala. Primeiro, estamos todos aguardando o secretário, espero que de fato ele não rompa o acordo que fez com o deputado Alexandre Frota de comparecer a esta reunião para falar dos seus projetos, suas ideias e o que apresenta para o país nessa nova missão. É o que todos nós e todas nós queremos ouvir, até porque não é prática correta de nenhum executivo furar esse tipo de compromisso. A segunda questão, deputado Frota, é a sua iniciativa, quero parabenizar a iniciativa com essa preocupação essencial de trazer ao nosso debate o novo secretário, principalmente no dia em que a lei 14.017 agora foi sancionada. E dizer que esse esforço pela cultura, que é um esforço, na minha opinião, central na política brasileira, porque se estabelece no país uma verdadeira guerra de informação, de valores e nós precisamos ter a diversidade, a pluralidade brasileira valorizadas, preservadas, garantidas, sem censura, sem limitação de conteúdo, sem ingerência sobre o conteúdo das obras. E nós precisamos que o Estado, que não produz cultura, que ele teça os caminhos de políticas públicas, de incentivo, de recursos, de possibilitação e facilitação para que a cultura e a arte se desenvolvam no Brasil. Essa tem que ser a política de um executivo. O Estado não produz cultura, diferentemente do que é no setor de petróleo ou em outros setores, onde o Estado vai lá e explora o petróleo e faz a produção dos derivados. Na cultura, não. A potência está no povo, está na criatividade das pessoas físicas. Quem cria tem que ter emoção, quem cria é gente, e o povo é que cria a sua própria cultura, e ele faz, e ele é a sua própria cultura. E nesse país diverso, amplo, absolutamente plural, nós precisamos fazer com que esta pluralidade, que está na religiosidade, na gastronomia, no sotaque, na vestimenta, na arte, em todos os lugares, em todas as formas de convivência, ele possa ser potencializado. Temos, obviamente, algumas preocupações muito imediatas. A primeira delas é que, exatamente, gerou a Lei Aldir Blanc. Esse nome tão bonito que a lei ganhou, que nós tivemos a condição de homenagear pelo significado de Aldir Blanc para o Brasil, por ter sido vitimado pela Covid também, no meio dessa pandemia. Essa lei, na verdade, ela tem um sentido emergencial, mas ela também teve um sentido estratégico, de fortalecer o Sistema Nacional de Cultura, de descentralizar os recursos para os estados e municípios, dar protagonismo aos entes federados, estimular a relação com os conselhos, a existência e a valorização do repasse fundo a fundo, de fazer com que a diversidade seja valorizada a partir do conhecimento local, das cidades e dos estados, para que esse auxílio às pessoas, aos espaços e ao fomento seja garantido. Os autores, não só os 24 que assinaram com a deputada Benedita, mas tiveram mais outros cinco projetos, que é bom a gente ressaltar aqui também, que foi os deputados José Guimarães e André Figueiredo, no projeto 1089. Teve o projeto Áureo, que também, o deputado Áureo, que também fez o projeto, que foi apreciado. O deputado também é deputado Aline Gurgel e mais seis autores no seu projeto, como também o deputado Tadeu Alencar e também o deputado Eduardo da Fonte. Todos esses autores, que foram, na verdade, 11 partidos, foram 34 autores no total, que trouxeram essas iniciativas importantes para a sociedade brasileira e que me deram, a Câmara me deu o privilégio de relatar e eles, generosamente, me deram muita autonomia no sentido de transitar pelo país ou via a sociedade, que, no fundo, é a grande construtora de todo esse processo, e da gente conseguir elaborar um texto que tenha impacto conhecido, que são os três bilhões da lei, uma forma de distribuição pactuada com os gestores também. Meus gestores também tiveram um grande papel nessa Constituição, tanto municipais como estaduais, do país inteiro. Foram muitas reuniões nacionais, muitas reuniões com cada Estado. Importante dizer que as bancadas no Congresso votaram. O único partido na Câmara que se posicionou contrariamente foi o Partido Novo, mas eu poderia dizer que, exceto esta orientação, foi uma votação unânime e a sociedade reconhece que os diferentes partidos da Casa votaram a lei, todas as bancadas votaram a lei, sensibilizadas não apenas com a importância e a dimensão da cultura, mas também pela ação própria dos artistas, técnicos, gestores dos seus Estados, que chegaram até as bancadas também para conversar, e esses deputados participaram de reuniões também nos seus Estados. E é uma lei que respondeu e que respondeu a dimensão do impacto da pandemia. Todos nós aqui dissemos o tempo inteiro que os primeiros decretos que saíram dos prefeitos e governadores foram decretos que fecharam de imediato cinemas, teatros, bares, restaurantes, o fluxo das ruas, os circos, ou seja, onde a arte acontece, seja na rua, nos espaços fechados, nos espaços abertos, foram totalmente paralisados. E a cadeia produtiva reconhecida, ou pelo menos analisada nos institutos oficiais de Fundação Getúlio Vargas e IBGE, impacta 5 milhões de brasileiros. Mas, se a gente considerar, e o deputado Marcelo Calero foi ministro e sabe disso, se a gente considerar as cadeias produtivas não consideradas nessas análises, nós vamos pegar se os artesãos lá do Pará, os tambores de crioula do Maranhão, nós vamos pegar o mamulego lá de Pernambuco, a ciranda de Pernambuco, nós vamos pegar os ponteiros de cultura do país inteiro, vamos pegar as festas populares de São João, os forrozeiros, os sanfoneiros, esses não estão contabilizados, nós vamos atingir no mínimo o dobro disso. Afora o impacto no PIB, que muitas vezes os gestores fazem a questão de não perceber. E toda a cadeia produtiva que depende desta, que vai do pipoqueiro da porta do cinema até as grandes redes de hotéis que recebem as pessoas, os bares, os restaurantes, os serviços do Carnaval no São João, e todos os eventos que a cultura promove. Eu levanto aqui apenas, depois de celebrar essa grande vitória, que é a sanção da Lei Aldir Blanc, que agora tem o número 14.017, eu quero aqui que a gente consiga, juntos, deputado Alexandre Frota, garantir que essa semana ainda saia a medida provisória do crédito de 3 bilhões, porque teve um único veto na lei que foi o prazo dos 15 dias para descentralizar os recursos. Eles consideraram inconstitucional e que talvez não desse tempo olhando os 5 mil municípios, 5.700 municípios. No entanto, o prazo se estabelece na medida em que a medida provisória do crédito aconteça, ela entra em vigor e esse recurso será descentralizado. Conversando com o ministro Marcelo Antônio, por isso o secretário é importante estar aqui, e conversando com os líderes do governo, eles me disseram que a medida provisória sai esta semana, mas nós precisamos ter essa garantia, porque se a lei é emergencial, essa medida provisória tem que sair imediatamente para que o crédito de 3 bilhões descentralize os recursos. Então, o que eu peço aqui, e essa é uma questão importante, de forma suprapartidária, com o peso que tem todos os parlamentares, é que essa seja a grande bandeira no momento, que saia imediatamente a MP com os 3 bilhões de crédito, para que esse dinheiro chegue rapidamente na ponta. Já existe o Plataforma Brasil, que tem no Ministério da Economia, com todos os municípios. A planilha com os recursos de todos os municípios está pronta, nós mesmo já fizemos, não tem dificuldade para ver com os critérios quanto vai para cada estado e para cada cidade do país inteiro. A própria Confederação Nacional dos Municípios já fez essa tabela, nós também fizemos, baseado no Tribunal de Contas da União, o que nós precisamos agora é que esses recursos aconteçam. Então, a grande reivindicação, na minha opinião, que nós devemos fazer agora é imediata a publicação da medida provisória com o crédito dos 3 bilhões. Isso não está vetado, é parcela única da União para sair para todo mundo. E a segunda questão que me preocupa, estou falando com o gesto imediato, não estou falando das políticas estruturais para frente. É uma preocupação que o deputado Calero tem levantado muito, ele foi autor e eu fui relatora também, é o problema do setor audiovisual. Esse setor nós tivemos o cuidado, eu faço questão de dizer isso aqui, porque essa foi uma dúvida em relação à Lei Alderbank, nós tivemos todo o cuidado de não botar como fonte de recursos o Fundo Setorial do Audiovisual. Esses recursos estão preservados nas fontes da Lei Alderbank, seja no superávit do fundo, seja no Fundo Nacional de Cultura de 2020, que nós não colocamos como fonte, exatamente porque a maioria do fundo é o Fundo Setorial do Audiovisual. Então, a nossa preocupação é que se cumpram os contratos, são 900 contratos, eu sei, o deputado Calero deve falar da ação que fez junto com o PSB, mas nós precisamos que esses recursos sejam liberados, seja na recomposição da diretoria do fundo, seja a questão da Ancine, está tudo parado ali. Como a V. Exª mesmo disse, é o quinto secretário de Cultura, a diretoria da Ancine ficou despedaçada por muito tempo, com um diretor, talvez sem nenhum, o Fundo Setorial não se reúne, o Conselho Gestor, é preciso que se estruture a cultura no Brasil, lamentavelmente não temos mais ministério, deveríamos ter, mas em não tendo, as estruturas de funcionamento precisam acontecer, da mesma forma como nós precisamos observar o que está acontecendo com o Ibram, com o IFAM, com a Fundação Palmares, que são gravíssimas, é gravíssima a situação dessas instituições. Então, eu quero deixar aqui a minha celebração pela sanção da lei, que foi um acordo feito no momento da sua votação, e está aí a lei, mas a preocupação de que o crédito saia imediatamente, e que outros setores que já têm recursos tenham resposta imediata do governo, como o setor do audiovisual. No mais, vamos aguardar ver o secretário, chega para que a gente faça os questionamentos diretos a ele. Parabéns pela iniciativa, deputado Frota, meus cumprimentos a todas as pessoas. Obrigada. Ótimas considerações, deputada Jandira, bom dia para a deputada Alice Portugal, que chegou, a deputada Lidice da Mata também, e a Benedita que estava, caiu o sinal dela e voltou. É...